E aí galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo! Pessoal, muito feliz, trago uma receita que eu amei, não sobrou nadinha aqui nos estúdios do Sol de Flor E olha, na minha casa sempre sobra arroz cozido, e na tua? Acredito que sim, né? Essa receita é maravilhosa, fica divina, pode salvar o jantar aí na sua casa Então vem comigo, vamos ver como é que faz, é muito fácil Uma colher de sopa de manteiga, um fiozinho de azeite, vou deixar aquecer Agora, meia cebola picadinha com um dente de alho Peito de frango desfiado Uma xícara de molho de tomate, requeijão cremoso Sal Pimenta do reino Cheiro verde a gosto Deixa ferver aqui um pouquinho e tá ótimo Refratário, untado com manteiga Uma xícara de arroz cozido Frango Milho cozido, aqueles de lata mesmo Presunto Pussarela ralada Mais um pouco de arroz cozido Presunto Pussarela de novo Gente, fica muito rechado, é delicioso Eu amei essa receita Uma xícara de avalada Uma xícara de mago Uma xícara de mago E por um pouco de arroz Canal